Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história das religiões. História de hoje, a vida do Guru Nanak, o fundador do psiquismo. Oh Nanak, gostaria de ir com você. Essa é uma viagem que temos que fazer sozinhos, Mardana. Pelo menos estarei aqui para enterrar seu corpo. É, meu pai era hindu. Devemos cremar seu corpo. Esta noite, vocês muçulmanos coloquem flores do meu lado esquerdo, os hindus do lado direito. As flores que continuarem vivas pela manhã dirão o que deve ser feito. Ele morreu naquela noite escura, pouco antes do amanhecer, quando o ar está como um néctar. Ele também nasceu naquela mesma hora. Eu cresci na mesma cidade que Nanak, então sempre ouvia dizerem que as estrelas cantavam em seu aniversário. Talvez fosse por isso que Nanak adorava cantar. Eu sempre via a luz de Deus em seus olhos. Sua irmã Nanak também via. Mas nem todo mundo conseguia ver isso. Quer se atrasar no seu primeiro dia? Eu não posso ir à escola, papai? Você é uma menina. Ufa. Então eu posso ir? Você é muçulmano, Madana. Essa é uma escola para meninos hindus. Nanak, pare! Eles são intocáveis. Eu só quero aprender mais sobre Deus. Nanak! Deixe que Deus nos ensine. O, o. É, é. O, o. O, o. O, o. O, o. No papel da fé com a pena do coração, escrevam os pensamentos que Deus inspira em vocês. Escrevam o que eu mandar. Fora! Nanak! Fazendo nada outra vez? Eu estou tentando entender Deus. Somos hindus. Muitos deuses nos mostram o caminho. Não. Apenas um. Ele, apesar de um deus não ser um homem, nem uma mulher. Palavras vazias. Eu tenho a palavra certa para você. Trabalho! Papai! Shhh! Pode cuidar das minhas vacas. Nanak amava seu trabalho, mesmo depois de crescido. Permitia que ele pensasse em Deus, coisa que nunca parava de fazer. Assim como também nunca parava de deixar seu pai louco da vida. Nanak! Pai, eu estava pensando. Todas as coisas que fazemos de errado, Deus nos perdoa. Melhor é lhe perdoar, porque eu não perdoo. Você deixou minhas vacas destruírem a colheita de um pobre homem. Como vou alimentar meus filhos e pagar o aluguel, senhor? Seu preguiçoso inútil! Ah, nossa! Um milagre! Calu! Nanak foi tocado por Deus! O quê? Por que Deus fez o meu trabalho? Porque Ele quer que eu faça o Dele? Nanak! O céu está me chamando. Que tipo de Deus pediria que deixasse sua esposa e seus filhos? Um Deus que diz que não devemos colocar nossas necessidades pessoais no centro de nossas vidas. Mas como sabe o que Deus diz? Eu olho para dentro do meu coração. Não vá. Com você me sinto a rainha do mundo inteiro. Pensarei em você todos os dias. Todos os dias, tu serás minha rainha. Eu fui com ele. Bem, como ele poderia entoar seus hinos sem mim para fazer a música? Primeiro fomos até sua irmã Nanaki, em Sultampur. O marido dela arranjou para Nanaki um emprego no armazém. Mas ele dava comida para os pobres. Obrigada. Com a ajuda de Deus. Deve ser para isso que Deus o escolheu. Foi mesmo. Nanaki pensava em Deus o tempo todo. Pela manhã, naquela escuridão que precede a alvorada, Ele ia orar no rio. Nanaki, onde está você? É hora de começar o trabalho que você nasceu para realizar. Vá, Nanaki. Espalhe o amor. Glorifique meu nome. Destrua a hipocrisia. Nanaki. Já faz três dias. Ele não pode estar morto. Seja misericordioso como eu sou. Meu nome é Deus e você é meu guru divino. Deus não é nem hindu, nem muçulmano. Então, que caminho devo seguir? Devo seguir o caminho de Deus. Então, Nanaki seguiu o caminho de Deus. Da Índia até a Arábia e a Pérsia. Verdade, acima de tudo. Acima da verdade. A conduta verdadeira. Se fizer alguma coisa, faça bem feito. Não engane. Não minta. Quando soube que havia um homem santo na cidade, mandei meus serviçais prepararem um banquete. Virá dividir o meu pão? Você o conseguiu através de trabalho honesto? Sim. Coma minha comida, guru. Você conseguiu seu pão através do sangue daqueles que trabalham para você. Aquele que come o que consegue através de trabalho duro e oferece com suas próprias mãos, só ele sabe o caminho da verdade na vida. Não poderá levar seu dinheiro com você, mas poderá levar suas boas ações. Alimente os famintos. Vista aqueles sem roupa. Abrigue os pobres. Estou obrigado. Obrigado. Estou obrigado. Obrigado. Sim. Continue. Tome. Obrigada. Ela é uma intocável. Agora terá que se purificar. Só porque a toquei? Deus a fez e a centelha de Deus está nela. Nós não éramos as únicas pessoas viajando de país em país naquela época. Os exércitos do imperador Babur atormentavam a Índia, levando medo e pânico para todos os lugares onde passavam. Até Nanak foi feito prisioneiro. Esse rei é um carniceiro. Esse rei é um carniceiro. A crueldade é sua faca. A misericórdia desapareceu na noite. Um leão atacando crianças indefesas. Toda essa matança, esse pranto, isso não o comove? Deus viu tudo o que você fez aqui hoje. Você não joga limpo, imperador. Tenha piedade de mim, homem de Deus. Então mostre misericórdia. E foi o que o imperador fez. Ele libertou mil prisioneiros naquele dia. Mardana, por que Deus me libertou? Para que pudesse divulgar sua palavra. Ações falam mais alto do que palavras. Eu disse ao mundo como viver. Agora tenho de mostrar a ele. Então Nanak criou uma cidade. Um lugar em que o pão se produzia com leite. Não com sangue. E ele chamou essa cidade de Kartarpur. A cidade do Criador. E quando os campos ficaram dourados com a primeira colheita, ele trouxe nossas famílias para Kartarpur. Sejam bem-vindos. Onde sentamos? Aqui. Aqui? Eu sou o pai do Guru. Somos todos filhos do mesmo pai. Homem ou mulher. Rico ou pobre. Hindu ou muçulmano. O que você acha? Este lugar é como o oceano. O oceano? O peixe não entende como. O oceano é grandioso. Mas sem ele o peixe morreria. As pessoas aqui não entendem. O quão grandioso é Deus. Mas sem ele, elas morreriam. Belas palavras, Tripata. Palavras de seu filho. Creio que tenho sido um tolo. Nanak também diz que Deus nos perdoa. Pelo que fazemos de errado. Espero que ele esteja certo. É claro que ele está certo. Ele é o Guru. Eu sou o velho tolo. E chegou o momento em que eu e Nanak envelhecemos. Nanak foi escolhido para divulgar a palavra do Senhor. Para ensinar suas verdades. Agora Deus havia escolhido alguém de novo. Lena seria o Guru de Deus. Divulgaria sua palavra quando Nanak se fosse. Ele morreu naquela escuridão que precede a alvorada. Quando o ar é como o néctar. Nós colocamos as flores como ele mandou. Muçulmanos do lado esquerdo. E hindus do lado direito. Quando o dia amanheceu, todas as flores estavam frescas. Como se tivessem sido recém colhidas. Mas Nanak não estava ali. Que tonos nós fomos. Nanak já tinha dito há muito tempo que não havia muçulmanos e hindus. Apenas o caminho de Deus à nossa frente. Esperando para levar-nos para casa. Distribuição Sinapse, versão brasileira, áudio e news. O que foi прошлora do lado esquerdo. Apenas o caminho de Deus à nossa frente. Apenas o caminho de Deus à nossa frente. Amém.